Estou sim, boa tarde. Fala o Sr. Luiz. Sim, sim. Sr. Luiz, fala daqui da Sociedade Portuguesa de Autores. Nós temos aqui um valor de 15.800 euros para os quarto litro de pagarem, porque foi uma caixa que recebemos da Sociedade Sul-Criana de Autores por uma versão que vocês fizeram do tema Gangnam Style. Tem que pagar os direitos de ator lá. São 15.800 euros e mais aos trocos. Como é que vamos resolver isto? Mas como é que vocês colocaram no YouTube do Gangnam Style, o autor daquele tema processou vocês lá na Coreia do Sul e exige o pagamento de 15.800 euros. Nós recebemos a carta há bocadinho. Mas como é que tem acesso a isso? Porque isto está disponibilizado no YouTube. Vocês pediram autorização para fazer aquela versão? Não, não podemos, não. Ah, sabe como é que isto funciona? Direitos de ator. E são direitos de ator a nível internacional. Envolve o YouTube e nós temos que pagar isto até o dia 1 do mês que vem. Até o dia 1 de dezembro. Senão eles vão apelar e deixaram-nos a batata quente na mão. Como é que vamos resolver isto? Ah, temos que falar. E eu se calhar sugeria que vocês contratassem um advogado. Vocês estão inscritos na Sociedade Portuguesa de Autores? Não, não, não. Não estamos. Então têm que ter cuidado com isto. Nós vamos... Tu sabe que nós vamos ter que acionar as medidas legais, não sabe? Sim, sim, claro. Entretanto, há mais uma versão de um skate inspirado no filme O Sexto Sentido. Tem essa autorização também? Não, não. Aí vamos ser nós, Sociedade Portuguesa de Autores, a ter que atuar os quartos litros. Mas aqui, deixa-me ver aqui na tabela, são, neste caso, mais 4.200 euros que vão ter que pagar. Portanto, isto já vai para 20.000 euros. Já é muito dinheiro. Vocês ganham o que dá para pagar a isso? Acha que temos, senhor? Acha? Não, não. Claro que não. Olha, Sr. Luís, vou-lhe pedir que constitua um advogado aí no Funchal e que depois nos diga quem é que nós devemos contactar, porque este caso terá que ser resolvido. O nosso dá tempo. Mas agora este que vem da Coreia do Sul terá de ser resolvido desta maneira. Só que eu agora tenho aqui a informação, que me estão a passar para a mão, que há uma forma de liquidar estes valores. Sim, como é que é? É se o senhor aceder a conversar com a Rádio Calheta, aí na Madeira, sobre a peça que vão apresentar na Casa de Cultura de Câmara de Lobos. Se acederem a essa entrevista, fica tudo saudado. Já pode respirar fundo agora. E eu tinha... Eu da casa de peça que pegou a disparar no fůr, ou não, parando nem o mornos.